E aí rapaziada, meu nome é Zezão Pinto, mas pode me chamar de Zezão e rapaziada, hoje eu vou trabalhar como cameraman aqui de uma casa amaldiçoada Que nessa casa aqui me falaram que tá acontecendo um negócio bizonho, que fica sumindo o negócio, fica parecendo os malucos malucos aqui E eu vou ter que ficar relatando os mistérios que tá acontecendo aqui nessa buceta Porém, já vou dizendo pra vocês que eu não sei nada desse trabalho aqui, então eu vou fazer totalmente horrível Então, ó rapaziada, o negócio é o seguinte, eu tô cuidando dessas câmeras aqui E tem boato que tem os curupira invadindo essa casa aqui e eu tenho que ficar de olho pra se mudar alguma coisa Tipo o joguinho de chateiro, tá ligado? O joguinho de chateiro com diabo Falaram pra mim que nesse trabalho aqui, uma coisinha pode mudar pra outro lugar Tipo esse garfo aqui, pode cair no cu desse papagaio aqui Então eu tenho que ficar de olho, rapaziada, pra o papai... Calma aí, eu tenho que ficar de olho em tudo, porra, aí é foda Aqui tem o papai do céu, aqui tem uma torre gêmeas, aqui tem um gato miau Aqui tem uns negó... Tá bom, aqui tem um negócio aqui, uma blusa, um pegócio e um pegócio Eu tenho que ficar ligado nesses negócios aqui, porque some Aí se sumir, eu tenho esse negócio aqui, que aí eu já não entendo porra nenhuma E eu vou fingir que eu sei alguma coisa, então a gente só continua aqui vivendo a nossa vida Aqui tem um, dois, três, quatro negócios... Coisa... Que porra é essa? Esse radinho tá tocando aqui? Porra é essa? Tá, eu acho que aqui, aí a gente tem que fazer isso aqui, ó, acho que a gente vai ter que reportar E falar que tá acontecendo alguma... Ó que musiquinha maluca Que que eu tenho que fazer? Que que eu tenho que fazer? Que que eu tenho que... Elétrico, eu acho que é elétrico, é elétrico, é elétrico, é elétrico Isso aqui é elétrico, isso aqui é eletricidade, eletricidade foi um barulho E aí? E aí, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Caralho, consegui, porra Aí, era isso mesmo, falei, porra, tá de sacanagem? Coisa boba, vamos passando aqui de fininho Meu trabalho é tranquilo, isso aqui é um trabalho fácil A gente não precisa ter problema nenhum Porque nada de ruim pode acontecer Só tem que ficar com cuidado pra não aparecer O meu zebu pra querer comer meu rabo E rapaziada, me bota pra trabalhar nesses negócios aqui, maluco E eu fico aqui, ó, sem nada pra fazer Por isso que eu tô gravando pra vocês Porque eu fico aqui o dia inteiro, tendo que olhar pra uma casa Sem fazer porra nenhuma, eu tenho que conversar com os outros Aí é complicado a vida, porra Aqui tem umas criancinhas aqui, num negócio aqui Essa aqui é foto do diabo, isso aqui Essa aqui é foto do diabo, as crianças ficam aqui no meio E não dá, puta que pariu E rapaziada, me bota aqui pra ficar no negócio aqui E fica falando assim Ah, Zezão, você não pode ficar no WhatsApp Você não pode, porque você tem que ficar prestando atenção no negócio Eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui olhando pra câmera Então, pelo menos eu tô falando com vocês aqui no vídeo Pra poder se comunicar Porque senão eu fico aqui todo doente Sem fazer porra nenhuma E eu ainda tô com o meu problema aqui De tentar não falar mais palavrões Então, digo pra vocês que estou aqui No último... Oxi, o que aconteceu? Apagaram a luz, por quê? Apaga a luz da puta que pariu Lá, lá de você não tá tendo... Oxi, barulho, barulho, barulho Ainda tô com o problema aqui de não poder falar palavrões Porque, né, o YouTube tá querendo fazer assim Ah, Zezão, você não vai poder falar palavrão Você tá sendo filha da... Aí, já não consigo, não consigo Aí eu tenho que ficar tentando me conter A não falar as palavras proibidas no mundo Porque, porra, falar palavrão é uma coisa errada, né Coisa errada, claro, vai tomar no cu da mãe Mas aí... Ó, o que que é isso? O penho é isso... O penho é isso o quê? O penho é isso o quê? O penho é isso o quê? Isso aqui tava aqui? Isso aqui eu acho que tava... Isso aqui eu acho que tava... Ah, vai tomar no cu, mané Tá sem nenhuma hora Relaxa, rapaziada Tô aqui de novo E é só prestar atenção Agora eu vou prestar atenção Aqui, ó, temos um, dois, três, quatro A gente tem quatro... Quatro revestinhas aqui Aqui temos um gato Aqui temos o controle A gente tem que pensar nessas coisas aqui Detalhes, detalhes que são acontecidos Que a gente não pode deixar sem meu ver Eu vi aqui na internet aqui Eu cansei de traduzir esses negócios Aqui é imagem Aqui é deslocamento Quando alguma coisa se deslocar Aqui é mímico Que provavelmente vai aparecer um mímico aqui Fazendo maluquice pra cima de mim Aqui é um defeituoso Aí esses negócios aí a gente vai vendo aqui Mas pelo menos eu cansei de tradução Porque senão eu não ia entender porra nenhuma Tá, aqui tem três negócios E tem dois negócios Papel higiênicozinho Aqui tem uma doca linda ali olhando Aqui tá coisa boa Aqui essa feita aqui Tava aqui, pô Viu? Mudou de lugar Isso aqui é o bagulho aqui Já tava aqui? Acho que não tava não, hein? Isso aqui é o que? Deslocamento, né? Deslocamento Vai, isso aqui saiu daqui Isso aqui não tava aqui não Isso aqui não tava aqui não Vai, vai Pode falar que não tava Pode falar que não tava Vai Bora Bora Eita Tava ali sim Falei que tava Sempre falei que tava Eu passei muito tempo ali conversando com vocês E não andei Agora pode ter acontecido várias coisas, pô Relaxa, papai do céu Tá aqui olhando pra nós O gatinho tá olhando aqui Quatro negocinho aqui Três negocinho aqui Coisa boba aqui também Também tem três negocinho Aqui tem Opa Aqui tinha um Aqui tinha um, pô Agora eu acerto Agora eu acerto Pode botar pra fé Pode botar pra fé Aqui tinha um negócio aqui Um negócio aqui Outro negócio aqui E tinha outro negócio aqui Pode ver Pode ver, pô Confia no teu pai Confia no teu pai Ué 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 Não tinha um negócio aqui não? Não Eu tenho certeza que tinha um quatro aqui, pô Tá, agora eu tô nervoso Agora não sei se eu botei o negócio certo Será que é pra botar mim aqui? Que que é pra botar? Não sei pra Que que é pra botar não Fode isso Eu vou continuar a minha vida aqui Vivendo normal Essa aqui tem coisa boba Pô, não tô entendendo mais quase nada Não tô entendendo mais porra nenhuma Eu achei que tinha quatro negócios ali Não tinha quatro Tinha três E mesmo assim eu errei a vida Achei que a vida ia ser mais fácil Trabalhar com essas coisas aqui Mas tô vendo que é difícil pra caralho Tô vendo nada Tinha quatro negócios aqui, pô Tinha quatro negócios Porra, não Não é possível que eu tô errando Não Tinha alguma Tinha Ai, o que que eu fiz? Ah, era pra ter Entendi, pô Era pra ter botado o quarto aqui, pô Errei de novo Porque eu botei o negócio errado Ué Na cabrada Tá de sacanagem aqui Agora eu consigo, ó Agora é Aqui é deslocamento Deslocamento Tem quatro Pode botar fé, pode botar fé Tinha quatro aqui, ó Vai aparecer mais um aqui, ó Vai aparecer um aqui, ó Ó, ó Falei, pô Bota pra esquecer, rapaz Bota pra esquecer A gente continua aqui Beleza Três, dois Papel higiênico Nada de mal aqui Opa, que barulho é esse? Que barulho é esse? Opa, isso aqui não tinha três não Isso aqui não tinha três não Isso aqui é Acho que é duplicado, né? Duplicado? O que que é duplicado aqui? Duplicado, deslocamento e mágico Acho que é mímico Mímico é duplicado Não é mímico? Não sei se é mímico Tutorial me falou que era isso Vai, fala que é duplicado Vai, fala que é duplicado Vai tomar no cu, pô Ih, não era isso não? Pô, vou dar mais um Vou dar mais um Não quero nem saber Vou dar mais um Se dá pra dar mais um Ah, tem dois aqui Isso aqui não tava aqui não Tinha só um e outro Tinha só um e outro Vai, vai Fala que tava Fala que tava Eita, eu já não sei Então vou botar onde Ah, eu sou burro pra caralho Eu esqueço de botar esse negócio aqui Vai, aqui, aqui Aqui, agora vai, porra Eu acabo acertando em outro lugar Sem saber que eu acertei Do outro negócio Fala que acertei Fala que eu acertei, porra Bota pra esquecer, papum Vamos conseguir arrumar uns pontos Aqui pra nossa casa Sem nenhum problema Na sorte e na cagada Aqui tem um ursinho E tem um tabiceiro Beleza Aqui tinha Pô, não sei se tinha alguma coisa aqui Acho que tinha alguma coisa aqui Mas vou fingir que não tinha Nada demais Eita, aqui duplicou Aqui duplicou Aqui duplicou Banheiro, mímico É isso Porra, meu parceiro Tô ficando pro play Tô ficando pro play Tô ficando pro play Vou nem mais olhar pra ele Vou olhar pra outro Aqui eu não consigo entender nada Aqui é coisa pra caralho Viu? Picas Opa, caiu um negócio aqui Com certeza já teve alguma Isso aqui não tinha dois não, hein Isso aqui não tinha dois não Não é possível Porque alguém vai ter dois Dois bagulho de açúcar Banheiro Cozinha, mímico Mímico Vai Fala que eu acertei Fala que eu acertei Eita, aqui também tá coisa pra caralho Pô, tá de sacanagem Que tal coisa pra caralho Tinha quatro Só negócio Que é mímico também Caralho, meu parceiro Tá de sacanagem Aqui, bota mímico aqui, ó Eita, o que aconteceu? Apagou a luz Vem alguma coisa, hein Apagou a luz Vai dar merda Da minha frente, vai Continua Beleza Eita, não tinha Então, não Calma Calma, eu botei certo Isso aqui é sala Pô, então é deslocamento Então Então é deslocamento Tá de sacanagem Esse bagulho tava aqui, ó Esse bagulho tava aqui Isso aqui tá triste Isso aqui não vai murchar nada Isso aqui tem pirulito Pirulito Coisa linda, papai Ai, caralho Começando a ficar nervoso É muita coisa Muita informação Pra gente ficar olhando Aqui por um caralho só Ah, não tô sentindo Que aqui tá faltando alguma coisa Mas vou continuar sentindo Pô, isso aqui Um, dois, três, quatro É, tava quatro Tava quatro O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu nada, né? Coisa boba Coisa boba Coisa boba Coisa boba Relaxa Tudo sob controle Ih, rapaz Opa Que barulho é esse? Barulho é esse? Pô, fica fazendo esses negócios aí, cara Tô ficando nervoso Isso aqui não tinha dois Isso aqui não tinha dois, pô Isso aqui não tinha dois É, mímico Isso aqui não tinha dois Pô, só sei mímico Dispensamente Se aparecer outra coisa Eu não sei o que botar, não Isso ali anda Ó, removido Removido, papai Tá de sacanagem O objetivo desse negócio aqui É chegar até seis horas Pelo menos seis horas da manhã Eu chego pra casa Como um Isso aqui tava aqui, pô Como um Big Maczinho Que eu vou passar lá no McDonald's Comprar um Big Maczinho Comer, porra, seis horas da manhã Felizamente Depois de ganhar um dinheirinho daqui Tá de sacanagem Brincar com o demônio Não é coisa boba não, pô A gente briga com o demônio Mas a gente ganha nosso dinheiro Quando sair daqui, pô Pô, isso aqui tem dois, pô Pô, vou dar um negócio aqui Vou dar um negócio aqui Que eu tenho certeza Que tem um negócio aqui, pô Vou dar um negócio aqui Porque tinha dois aqui Que não tem dois não, pô Isso aqui, por que alguém Vai ter dois açucar? Não dá pra ter dois açucar não, pô Beleza Foi removido Ih, tá Então era dois mesmo Então era dois mesmo É linda Ó, saiu o ursinho, pô Saiu o ursinho daqui Ursinho Deslocamento Calha a boca, calha a boca Tô com um Ais aberto Tô com um Ais aberto Ok Ok, foi removido? Foi removido, porra Que é isso? Basemente O que é basemente? Basemente é isso aqui? Ou basemente é isso aqui? Basemente é elétrico Basemente que é elétrico Vai, toma Toma, bota pra esquecer Porra, meu parceiro Pode falar que Se eu acertei essa aqui O pai é gênio O pai é gênio, pô Tô começando a ficar pro play Nessa porra aqui Toma, porra Rapaziada Pode me chamar aqui Pra trabalhar aqui nessa porra Todos os dias Porque eu tô achando Muito fácil Muito tranquilinho De, porra Descobrir os problemas aqui Beleza? Beleza Não tô vendo nada Calma Tem alguma coisa aqui? Porra Essas fitas Tava aqui já? Tava aqui, né? Oxe Caralho Aí é foda, porra Quase consegui Mas, porra Consegui dez Na outra eu tinha conseguido uma Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir, ó Agora vamos Seis horas da manhã Seis horas da manhã Ó Aqui tem dois Pô, aqui tava Aqui tava faltando coisa, hein? Aqui tava faltando coisa Então era aqui também Quatro negócios Três negócios Gato negócio aqui Torre gêmeas Coisa linda Aqui tem três negócios Aqui tem quatro negócios Pirulito Aqui tem câmera Tem notebook Tem radinho Tem mulher Tem menino Tem família Opa Mudou nada Mudou nada Você vai olhando cada um Por um momento Pra ver se tem Ó Ó, ó, ó Achei Tem alguma coisa aqui? Tem nada Vou ficar passando aqui No sapatinho Porque se eu acho alguma coisa Eu descubro na hora E agora eu consigo, meu parceiro Seis horas da manhã Pode deixar que tá garantido Pode deixar que tá garantido Esse bagulho aqui Começa a me dar toque de cabeça Que eu não consigo saber Onde que mudou Eu começo a ficar nervoso Porque eu não sei Ó, aqui tem uma câmera Nunca pensei nessa câmera aqui Vamos ficar de olho Nessa câmera aqui Carfo Buleco Caneco Maçã Culeca Caneco Mané Coisa boba Gatinho Papai do céu Torre gêmea Quatro negócios Três negócios E rapaziada Meu trabalho aqui É tranquilinho Trabalho aqui tranquilo Pelo menos Nesse trabalho aqui Eu não corro perigo de vida Nenhum momento aqui Porque eu tô na minha casa Eu tô na minha casa tranquila Aqui Eu só tô olhando pras câmeras Se aparecer O curupira aqui Mandando uma walk Eu não vou ter problema nenhum Porque eu vou estar na minha casa Agora Trabalhar na rua Eu não trabalho mais Não trabalho mais Esse negócio aí De ficar invadindo a casa dos outros Pra tentar resolver os problemas Da vida dos outros Não procuro mais esse problema Pra minha vida Fico na minha casa Trabalho aqui de casa Sem correr perigo da minha vida Sem nenhum demônio Querer Minha vida não tá na minha vida Trabalhar com essas porra Meu parceiro Eu sofria Eu sofria Todos os dias que eu andava na rua Vinha o diabo Correndo atrás de mim Falando Ô meu parceiro Tá me devendo um negócio hein Aí eu falava Não vou te pagar Não vou te pagar E não pagava Porque tu acha que Eu vou ter que ficar dando dinheiro Pra diabo Não dou Poxa que é isso Isso aqui eu acho que Avisa quando tem Quando tem coisa Não tem É isso aí porra Isso aí avisa Aqui tem quatro Negócio pirulito Aqui porra Aconteceu alguma coisa Caralho mané Porra nem vi nada Foi pior do que na segunda vez Porra na outra Eu consegui dez Agora eu não consegui nenhum Porra Opa Isso aqui é elétrico Isso aqui é elétrico Isso aqui é quarto Quarto de quarto Que quarto é esse? Que quarto é esse? Esse quarto aqui né É elétrico É elétrico Toma aqui elétrico Toma aqui elétrico Toma Seu safado Miranjinha Quara do menino Foi? Foi porra Tá de sacanagem Que dali foi fácil Que dali foi fácil Porra Pelo menos consegui uma Na outra eu não consegui nenhuma Porra Como que eu consegui Porra Não morri né Mas como que eu consegui Perder meu trabalho Sem descobrir nenhum problema Aqui tem um crucifixo Que eu nunca tinha olhado Para esse crucifixo aqui Que tem vaso também Que eu tenho que prestar atenção Nesse negócio Que tão distante Mas pode ter acontecido alguma coisa Aqui tem Pô aqui não aconteceu nada Até agora né Porra Ou será que acontece Com esses botões aqui Aí se aconteceu com esses botões aqui Eu não quero nem saber Porque eu não prestei atenção Nessa porra não Eu só tô olhando Para as mesmas coisas Não olho para as coisas Que são diferentes Tem que olhar para os detalhes O problema está Nos pequenos detalhes Da vida Você não pode ficar pensando Só no teu futuro Na tua cabeça Tem que pensar nos detalhes Da Isso aqui tinha quatro Isso aqui tinha quatro Isso aqui tinha quatro Isso aqui é sala de estar Tinha quatro negócios ali Então foi deslocada Algum momento aqui Alguma coisa daqui Que foi deslocada É isso Porra Agora o pai está sendo profissional Agora o pai está sendo profissional Pode me contratar Para ser cameraman Da casa de vocês Pode me chamar Para ficar cuidando Da casa de todo mundo aí Cada cem quanto Eu estou cuidando Da casa de vocês Vocês podem viajar Pode deixar todo o dinheiro De vocês Na gavetinha lá de vocês Vocês vão viajar E eu vou ficar de olho Na casinha de vocês Pode ficar da coisa Que ninguém vai roubar vocês Aqui Consegui Era aqui Era aqui Coisa boa Não vamos deixar essa cara Ser assaltada Antes das seis horas Depois das seis horas Aí pode ser Porque aí pelo menos Não vai estar no meu turno Ô filha da puta Vai assustar o cu da mãe aqui Que Jesus Jesus Christ Tá de sacanagem Basicamente Aqui está a eletricidade Não, tá de sacanagem Aqui todo cheio de anjo Maluco Coisa do diabo Essas porra Tá de sacanagem Sai da minha frente Sai da minha frente Ok Anomalia Removida Aqui tem três Aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Opa O que aconteceu? Aqui tem Aqui, aqui Toma Toma Quartinho de criança Tá faltando um brinquedinho pro menor Menor nunca consegue brincar se tiver só com três Tem que ter quatro Tem que ter quatro pra ele poder se divertir Beleza Coisa linda Foi removida Porque o pai já era profissional Naquele quartinho ali Pô tá de sacanagem Aqui tem três Aqui tem dois Aqui tem negócio Que também Nunca vi nada mudando daqui Pô, esse aqui eu nunca tinha visto não Vou botar um mímico aqui Porque porra Quem é que tem três lâmpadas no banheiro? Quem é que tem três lâmpadas no banheiro? Ninguém tem três lâmpadas no banheiro Só precisa de uma pra iluminar a casa Vou botar um mímico ali Caguei É, aqui a gente vê Que tem um negocinho aqui Coisa boba Foi removida Ih, era três câmeras mesmo Três, três, três luzes Não sei pra que também Exagero Eu acho, na minha opinião Aquilo ali é exagero Vou botar três luzes naquela porra Aqui tem quatro Aqui tem, porra Só tô olhando pra mim as coisas E tô ficando perdido com os detalhes Não tô perdendo atenção nos detalhes Tá difícil, hein Tá começando a ficar difícil Porque eu já não tô conseguindo entender Se tá mudando alguma coisa Na real tá vago Se tá vago É porque Tem pouca Tem pouca coisa Então porra Tem que ter problema Quando tiver apare... É evidente Tem que ter problema Isso aqui, ó Porra, na moral Eu acho que eu vou sucatear Em algum lugar, hein Ah, mas essa criança Era feia assim mesmo? Eu acho que era, né Vou largar que aqui mudou alguma coisa Vou largar aqui Mudou alguma coisa, eu acho Aqui no lugar Aqui com certeza mudou alguma coisa Tá de sacanagem? Aqui também poderia ter mudado Alguma coisa facilmente Que eu não ia ter percebido Removi, porra Removi o quê? Não faço ideia Mas removi alguma co... Que que é isso? Que porra foi essa? Ih, aqui Tá de sacanagem, porra Na minha cara? Tá de sacanagem, porra O que eu mais sei É essa porra aqui, porra Qual lugar é esse aqui? Que lugar é esse? Sei nem que lugar é esse Ah, lavanderia Aqui foi... Toma Aqui é o lugar que eu mais sei, porra Acho que eu vou errar aqui Quatro Pirulito, pirulito Pop, pop Ok Moleque demoniado Aqui eu também não consigo Prestar atenção nessa porra Nesse negócio aqui Aqui tem três Aqui tem dois Papo higiênico Três lâmpadas Um negocinho pra tomar banzinho Moleque todo capeta Coisa linda Fita de calça Ó, tá evidente Tá evidente vai dar merda Se tá evidente vai dar merda Pô Se tá evidente já vai dar merda Ai, caralho Vai dar merda Vou, vou... Que que é isso? Aqui, rádio Rádio da casa... Do quarto do... 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 Muito suspeito Aqui é muito suspeito Vou largar um aqui Larguei um aqui Larguei um aqui Acho que vou largar um aqui também Calma aí Na real acho que vou largar um aqui Pô, aqui que com certeza mudou alguma coisa Mudou nada? Mudou nada Ai Então mudou alguma coisa aqui Mudou alguma... Ai, caralho Ai, vou largar aqui Aqui com certeza mudou alguma coisa Aqui é muita coisa Aqui é muita bagunça Um lugar bagunçado é fácil de mudar coisas Aí Toma, seu safado Fica O que que aconteceu? Eu não faço ideia Acho que mudou alguma coisa Que tava aqui, né? É Coisa linda Coisa linda Aqui não muda nada nunca Acho que eu vou largar Puta que pariu Pô, bagulho difícil pro caralho, mané Ai, rapaziada Vou voltar pra casa Não vou receber a porra do meu salário hoje Mas talvez algum dia Eu volto aqui pra esse trabalho aqui Vagabundo Que é difícil pra caceta Puta que pariu Tchau